Olá, pessoal! Nessa semana, então, vamos estudar as revoltas nativistas que ocorreram no Brasil no período colonial. Vamos compreender, então, como essas revoltas que ocorreram em várias partes do Brasil representam, então, uma forma de contestação ao poder central que vinha da metrópole, que é Portugal. Então, essas revoltas vão demonstrar, então, essa insatisfação popular com os altos impostos, como a forma, então, de administrar aqui de exploração do Brasil que vinha ocorrendo a partir do pacto colonial, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender essa história. Observem aqui, lembrando, observem essa imagem que a professora colocou, é um quadro do autor Antônio e busca representar uma dessas revoltas que ocorreram em Vila Rica, é um julgamento do Felipe dos Santos, tá bom? Com a revolta de Vila Rica, então, a gente vai se aprofundar mais a partir de agora. Vamos lá? O Brasil, no período colonial, esteve marcado por revoltas que tiveram suas origens, marcadas pela falta de compatibilidade entre os interesses vigentes, entre os colonos e os portugueses. As insatisfações nem sempre tinham a ver com a vontade de se romper totalmente com a ordem vigente, ou seja, não queriam emancipação política, mas elas tinham o caráter de manifestações por melhorias nas condições sociais, econômicas e políticas que as camadas que não detinham o poder estavam clamando, né? Tais reformas que aconteceriam através de lutas de certos grupos sociais adequariam novas perspectivas aos interesses locais e foram chamadas na historiografia de revoltas nativistas, essas que aconteceram em meados do século XVIII, tá bom? Então, vamos observar aqui essa imagem que representa o pacto colonial, né? O Brasil, como uma colônia, tinha que, então, fornecer para Portugal matéria-prima e, em troca, a metrópole Portugal ia repassar, então, o manufaturado para o Brasil. Então, existia esse monopólio mercantil. Então, a colônia não tinha liberdade de venda, de poder fazer negociações comerciais. Isso estava, então, batendo de frente com os interesses, sobretudo, da elite, tá bom? Então, existiram várias revoltas, mas, dentre elas, a professora, então, fez um recorte e escolheu a Revolta de Beckmann, que aconteceu em 1684, tá bom? No século XVII, a economia do Grã-Pará e Maranhão era chamada de Drogas do Sertão, onde haviam, então, cacau, canela, castanha do Pará, pequi e guaraná, que eram comercializados nessa região. Então, quem faziam essa coleta eram os indígenas escravizados, que extraíam essa riqueza da floresta. E aí, nesse período, vai ter a proibição de escravizar os indígenas, né? Os comerciantes exigiam uma atitude do governo português, porque eles utilizavam a mão de obra escrava desses povos indígenas e, por isso, eles queriam, então, continuar. E, nesse mesmo momento, o governo português proibia, então, o uso da mão de obra indígena, escrava. E aí, teve esse choque de interesses, tá? O governo português vai criar a Companhia de Comércio do Maranhão, que não vai cumprir com o combinado, que era vender pessoas escravizadas da África, tá? Isso vai gerar uma insatisfação entre esses colonos, né? Que vai ser liderado por Manuel Beckmann, que vão invadir os armazéis da Companhia, do Comércio do Maranhão, a Câmara Municipal, que é onde se tem o poder, onde se faz as leis, onde se delega o cumprimento ou não dessas leis, e o Colégio de Jesuítas, onde se catexava os índios, né? E, a partir desse momento, a gente vai ter um choque entre os colonos e aqueles que detêm o poder que representam o governo de Portugal, né? A partir desse momento, o governo português vai atender as exigências dos revoltosos, mas vai reprimir violentamente a revolta. E seu principal líder, Manuel, foi condenado à forca. Ele foi morto, tá? O governo português extinguiu a Companhia de Comércio do Maranhão e voltou a escravizar, autorizou, então, a volta da escravização dos indígenas. Então, o que a gente pode perceber é que essa revolta, na verdade, ela tinha, estava relacionada aos interesses comerciais de uso de mão de obra escrava daqueles povos indígenas, tá? Então, ela não tinha um caráter emancipatório de falar, não, a gente não quer mais ser tutelado por Portugal, mas sim que os interesses deles estavam sendo afetados em relação ao uso da mão de obra, então, era uma insatisfação em relação a isso, tá bom? Outra revolta é a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em 1707, 1709, tá? Era uma disputa pelo controle das Minas Gerais, na cidade mineira de Sabará e, posteriormente, Vila Rica e Ouro Preto, tá? Os paulistas tinham, então, já eram especialistas em entrar no mato, fazer caminhos, né? Armar bandeiras atrás de aprisionar indígenas e também de procurar ouro, né? Então, o paulista Antônio Rodrigues descobre ouro e isso vai se espalhar, essa notícia vai se espalhar, né? Vai haver uma onda de migração do sertão mineiro e de várias partes do Brasil a chegar em Minas Gerais. Da África vão ser trazidos os africanos escravizados que vão trabalhar na mineração. Vai começar uma disputa, então, entre os paulistas e os forasteiros que estavam chegando. Eles vão ficar conhecidos como o Emboabas, tá? Os Emboabas são proibidos de entrar nas minas e fazer, então, a retirada desse ouro, né? De trabalhar ali. Os Emboabas vão ser liderados, por sua vez, por um português que vão pegar em armas e entrar em conflito com os paulistas, né? Esse conflito vai durar dois anos. Os Emboabas venceram e seu líder, Manuel Nunes, foi declarado governador, tá? O governo português vai reagir, vai mandar reprimir, né? Mas, por sua vez, ele vai atender os Emboabas, já que eles venceram, então, os paulistas, tá bom? Então, vai ser também uma disputa ali de interesses comerciais ali relacionada ao choque de quem vai disputar esse território, que é um território muito valioso por ter pedras preciosas, por ter o ouro. E, naquele momento, o pacto colonial dependia, sobretudo, desses metais preciosos que tinham um valor muito grande para esses europeus, sobretudo para os portugueses, tá bom? Vamos ter, então, a Guerra dos Mascates, 1710, 1711, onde vai haver uma rivalidade entre os senhores de Engenho de Olinda e os comerciantes de Recife, chamados de Mascates. Observem a primeira imagem, que são os comerciantes, tá? E aí, o açúcar brasileiro vai perdendo preço na Europa, enquanto os senhores de Engenho iam se endividando, os Mascates vão se enriquecer. Embora fossem ricos, os Mascates não tinham poder político, por isso, vai começar uma disputa pelo poder político, econômico e social. Os Mascates pedem para o rei de Portugal que eleve Recife, de povoado à vila, e assim teriam sua própria Câmara Municipal. O rei atende o pedido dos Mascates. Os Mascates, inconformados dos senhores de Engenho de Olinda, vão entrar armados em Recife e vão destruir o Pelourinho, dando início à Guerra dos Mascates. O governo português vai intervir e vai reprimir, então, os senhores de Engenho de Olinda, tornando Recife elevada à capital de Pernambuco, e assim atendendo aos interesses dos Mascates de Recife. A gente vai ter a Revolta de Vila Rica, em 1720, que para controlar a exploração do ouro, cobrar impostos e julgar os crimes na região, o rei de Portugal vai criar, em 1702, a Intendência das Minas. Esse imposto foi o grande estopim para a Revolta da Vila Rica. A exploração do ouro era feita por pessoas escravizadas da África. Portugueses cobravam impostos sobre homens livres e escravizados, ferramentas, gêneros agrícolas e ouro. O mais importante era o quinto, onde era cobrado 20% do ouro extraído. Os impostos eram cobrados por todas as entradas que chegavam a Minas Gerais, de todas as estradas. Rio de Janeiro e São Paulo, Bahia. A cobrança era feita pelos dragões do regimento das minas, era soldados, então, que faziam essa cobrança pelas estradas. Enquanto isso, o contrabando do ouro e pedras preciosas aumentava. Para burlar os impostos, muitos escondiam o ouro em santos de madeira com fundo falso, entre outras formas de esconder e contrabandear esse ouro. Portugal criou, então, as casas de fundição, em 1719, como forma de controlar os impostos e acabar com o contrabando. As casas de fundição eram onde o ouro era transformado em barra, selado e quintado, ou extraído sua quinta parte do imposto. A criação das casas de fundição causou um alvoroço em Vila Rica, com a insatisfação popular que já reclamava dos altos preços dos alimentos. A revolta de Vila Rica estourou em 1720. Entre as principais manifestações foram a redução do preço dos alimentos, anulação do decreto da criação das casas de fundição e dos altos impostos. A revolta foi duramente reprimida e seus principais líderes, o tropeiro Felipe dos Santos e o comerciante Pascoal da Silva Guimarães, foram presos e mortos. E Felipe foi esquartejado e seu corpo em pedaços expostos da cidade. Vejamos que era uma forma muito violenta, então, de reprimir essas revoltas. E com isso, então, fazer com que aquelas pessoas que estavam insatisfeitas não se revoltassem mais contra o poder de Portugal. Tá bom? Bom, pessoal, como vimos, essas revoltas ocorreram em várias partes do Brasil. E, a princípio, essa insatisfação popular veio de grupos das elites, não querendo os altos impostos, entre outras coisas também as ordens de Portugal que pudessem, então, ferir os interesses desses senhores de engenho ou desses comerciantes. Então, a gente pode perceber que, apesar dessas revoltas demonstrarem insatisfação popular em relação aos altos impostos, elas ainda não são emancipatórias. E o que vai ocorrer com a conjuração baiana e a conjuração mineira, que a gente vai estudar, então, na nossa próxima semana. Então, o que a gente pode compreender é que as revoltas nativistas, elas já sinalizam, então, que Portugal não é mais tão bem-vindo, assim, para as elites econômicas. Sobretudo, relacionado aos mandos e desmandos desse pacto colonial, que vem, então, a entrar de encontro com os interesses econômicos dos que aqui viviam, dos nativos. Na nossa próxima semana, a gente vai conhecer como ocorreram a conjuração baiana e a conjuração mineira. A partir de agora, pensando a partir da emancipação política, as pessoas vão querer participação política. E isso demanda, então, todo um contexto de buscar fazer leis, contrariar aquele poder que vem da metrópole, que é Portugal, tá bom? É isso aí, então, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Qualquer coisa, chama a professora no zap para poder ajudar vocês a resolver as atividades, tá bom? Então, é isso. Até semana que vem. Um beijo. Se cuidem. E até mais.